Faça essa dica e acabe de vez com problema de formigas. É isso mesmo, pessoal. Se você tem problema com formigas, olha a quantidade de formigas que tem aqui nesse jardim. Eu tenho criança pequena e essa formiga, no caso, é um perigo por conta de alergia e outras coisas que ela pode estar ocasionando. Tem aqui, tem um outro formigueiro aqui e aqui do outro lado também tem outro. Aqui eu tenho o vasilhame e nós vamos estar usando aqui primeiro bicarbonato. Também vamos estar usando vinagre. Eu estou usando aqui o de maçã, ele acaba sendo melhor, mas se você não tiver de maçã, pode ser o que você tenha na sua casa. E aqui nós vamos estar usando aqui de vinagre de maçã 200 ml. Ele já vai fazer uma ação aqui com bicarbonato. E também vamos estar usando aqui detergente. Você vai colocar aqui. Ele é muito importante para essa solução, essa misturinha caseira. E nós vamos estar aqui completando 2 litros de água. Vamos mexer aqui, tudo muito bem. Lembrando que as formigas acabam com as plantas. E essa misturinha aqui não vai estar danificando as plantas. E vai estar acabando com essas formigas indesejadas. Aqui, nossa misturinha caseira já está pronta. Já está no jeito. Olha aqui o formigueiro. Veja que fica algumas aberturas aqui. E aqui para facilitar, eu vou estar usando aqui uma seringa para estar aplicando a nossa misturinha. Se você, na sua casa, no seu sítio, for aqueles buracos, aí você joga diretamente também no buraco. Com borrifador ou algo do tipo. Vamos retirar aqui o líquido. Você vai aplicar assim, dessa forma. Só aplicar aqui. Como é bem grande, eu vou colocar umas 5 aplicações aqui. E agora com isso feito, vamos deixar agir. Você vai ver que já não vai ter mais essas formigas. E esse problema vai estar resolvido. Vamos estar aplicando nos outros formigueiros que tem aqui em volta. Já foi resolvido esse problema. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.